Em Tumbiara, perdão, Goiás, um médico fez o que não deveria no atendimento de um paciente. O médico oftalmologista Júlio César Leão é dono deste instituto conveniado ao SUS, o único que faz cirurgias nos olhos na região. Dona Sirene, de 54 anos, é uma das 25 pacientes na fila. Ela espera por uma cirurgia de catarata há um ano e meio. Questionado sobre quando seria a cirurgia, o médico reagiu sem saber que estava sendo gravado. Você clica para o ver a ela o dia que eu quiser. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Olha, por telefone, o médico Júlio César Leão negou que tenha dito o que a gente acabou de ouvir. Mas você ouviu também, né, Dani? Bom, em entrevista à TV Anhanguera, hoje de manhã, ele acabou confirmando que disse isso mesmo que a gente ouviu. É, Sandra, ele disse que se arrependeu e que vai operar a dona Sirene semana que vem, se ela puder. Tomara que seja um arrependimento genuíno e não decorrente da exposição que o caso ganhou. A Secretaria de Saúde de Tumbiara repudiou a declaração do médico e disse que vai tomar medidas para punir a atitude dele.